How are you? Day 93. I will give you 7 minutes of my first pad. This was my first notepad that I have ever written. It was in 2005. Wow, it was in January 2005. So let me give you 7 minutes of it, right? No. Yeah, 7 minutes of it. Ok. Não importa o que você come, e sim com quem você come. Alexei Leonov, he's a Russian astronaut. Nunca desista dos seus sonhos. Se não tiverem uma padaria, procurem em outra. This is from the internet. Let me send another one here. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Publicity. Seja você mesmo que seja estranho ou bizarro. Pitching. Free your mind in the matrix. I don't know why I put this one in English, in português. As três portas do inferno, piada, gospel. Ok, no piadas in this video. I will tell you another video. Eu sou o que sou. Deus. Algumas coisas são verdades, quer você queira ou não. Prefiro morrer do que parar a obra de Deus. Stephen Hernandez. All these sentences are from me. It's mine. Let's get it on. Marvin Gaye. Three bêbados in London. Ok, there's no piadas in this video. Por favor. Magic word. Please. É preciso saber viver. Roberto Carlos. Pay attention. Nos Estados Unidos, até a atenção se paga. Pay attention. Yes, kind of a joke. Quem não tem visão, bate a cara contra o muro. Raul Seixas. Tudo que você precisa está aqui. Daniel Wilson. Apóstolo. Barrabás. People. A voz do povo é a voz de Deus. Por que você diz que acredita na Bíblia se você nem ao menos lê? That was mine. Catiana Moraes. Baculejo. Baculejo, it's a word, guys. Quer dizer tomar uma vistoria da polícia. O que contamina o homem é o que sai da boca, não o que entra, Jesus Cristo. Deus é fiel. Enquanto alguns médicos se preocupam com a AIDS, outros se preocupam com a melancia, Jerry Seinfeld. Não diga a Deus que você tem grandes problemas. Diga aos problemas que você tem um grande Deus. Adesivo de carro. Se você não serve a Deus, você não serve para nada. Provérbio gospel. De que lado o gato tem mais pelo? Do lado de fora. Diz a kind of a joke from Chaves, I think. Qual animal come com o rabo? Todos, porque nenhum tira o rabo para comer. Yes, definitely from Chaves. I. Superman após avião cair na sua cabeça. That's not true. O que é um ponto preto no final da linha? Um ponto final. Gordo, MTV. É muita treta. Pregador Lu, Apocalipse 16. That's a band. Paz Plástica. Brother Simeon. Ah, um Buda. Você não é a sua carteira ou o que tem. Fight Club. O que você faz em vida ecoa na eternidade. Gladiator. What you do in life echoes in eternity. Jesus está voltando. Volte para ele antes. Igreja, paz e vida. That was from a church. Qual o seu sonho? What's your dream? Você merecia ir para o inferno. Wow, that was from me. I don't know why I say that. O caminho do diabo é louco, mas leva à morte. Proverbs 14, 12. Não existe escuridão, e sim falta de luz. O óbvio. A verdade está lá fora. The truth is out there. X-Files. Eu sou a verdade. Jesus Christ. Foi sem querer, querendo. Chaves. Olha, João, a vizinha não sabe lavar a roupa. Estou vendo pela janela tudo sujo. Não, Maria. É a janela que está suja. This is kind of a joke. Um elefante pisa em um fusca. Que horas são? Hora de trocar de carro. My son likes to play this fusca zoo, guys. You know the game fusca zoo? If you see a fusca zoo, you punch the people. Para um homem entender uma mulher, não é preciso pensar com uma mulher. E sim com uma mulher. Um homem escreveu isso. Não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho. Provérbio popular. O Superman é, na verdade, um ET. Uma alienígena. Wow, this is in 2005, guys, I wrote this. And after, in this new movie, it's this idea here, right? Nice. Na África, as crianças não comem, não recebem presentes do Papai Noel. Porque não comem direitinho. Wow, this is a very mean joke. Quando o World Trade Center foi atingido pelo avião americano, um americano disse no escritório, É o meu voo. I think it's a kind of a joke. Tô com um piolho atrás da orelha. Farol. Não importa o que você fala, e sim o que as pessoas entendem. Catiano. Meu filho é um burro. O pai do Albert Einstein. I don't think this sentence is real. It's a saying. You, what quote would you like, guys, to write it down in this notepad? Write here in the comments, what is your favorite quote? So, maybe I talk about this in the next video. Quero ele vivo ou morto. Filmes de Faroeste e Presidente Bush. Bush was present. Os super-heróis usam uma cueca para fora da causa e os executivos usam um pedaço de pano no pescoço. Isto para não falar no fato de elegermos nossos ladrões. A evolução é só uma teoria. This is my sentence. Vocês vão ter que me engolir. Zagalo e comprimidos. Cadê você? Programa de Correia, Fernando Mendes e Bush. Para o alto e avante. Superman e inflação. Se as pessoas não morressem no lugar dos cemitérios, teríamos clínicas de estética e cirurgia plástica. Catiano. Nas células de dinheiro deveriam tocar a frase, Deus seja louvado, para Deus me ajude. Catiano. Meu hobby favorito é azul. Carla Pérez. I don't know if she actually said that, but... Devemos nos preocupar com a educação brasileira. Gugu liberado. A Terra é o centro do universo. Povo antigo. Now people say the Earth is flat, right guys? Até os computadores precisam de analistas. Spider-Man. Os ladrões no Brasil são tão chiques que usam gravata. Lodovil. Caráter corológico é a correção de distorções naturais para o aproveitamento mais eficaz do espaço. Cintia. I think it was a student of mine. Em vida, quatro coisas são importantíssimas. As letras V, I, B, A. Não fui eu que escrevi isso. O país está legal. Palocci, ministro. Tá preso agora, eu acho. Ha, ha, ha. Bito, depois de matar um mosquito. Oh, my ex-students, we got in touch recently. No fim, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou ao fim. Leila. My ex-students. Now they are married. They have a kid, guys. It's fantastic to see this note in 2005. Existe o verbo existir. Catiano. Ok, guys. So, this is it. Some minutes of thinking with my pad. I used to have this one because I didn't have Facebook or Instagram or any other social medias. Now that I do, I'm posting this on my social medias, few by few. Ok? Thank you.